Não ficou bastante destruída. Essa imagem, enviada por um telespectador, mostra o motorista preso às ferragens. Ele se envolveu em um acidente por volta das 6 horas da manhã. O motorista foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. O motorista que ficou ferido saiu de São Paulo e seguia para Nápoles, onde faria a entrega da carga de gordura vegetal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele dormiu ao volante e acabou colidindo na traseira de outro veículo de carga, que estava carregado com alho e seguia para a SEASA. O condutor do veículo atingido não teve ferimentos. O acidente aconteceu na BR-153, no Jardim Paraíso, em Aparecida de Goiânia, bem perto do desvio das obras da erosão, na Baixada do Córrego Santo Antônio. Foi lá, inclusive, que outro acidente aconteceu na semana passada. O ônibus caiu em uma ribanceira ao não perceber a sinalização de desvio. Seis pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. Após o acidente, nesta manhã de quinta-feira, a pista no sentido Aparecida-Goiânia foi interditada e o trânsito foi desviado para a lateral. O tráfego ficou lento durante duas horas, já que num trecho de 500 metros, o motorista precisava passar por dois desvios. A liberação da pista principal ocorreu após as oito horas da manhã. A Polícia Rodoviária Federal alerta os motoristas que vão pegar a estrada nesse período chuvoso. É preciso redobrar a atenção. Estamos no período de férias e passando por um período de tensas chuvas nas rodovias federais. Aos condutores que forem pegar a rodovia nesse período, redobrem a atenção, principalmente com buracos, árvores caídas e atentem também para as sinalizações de pistas interditadas.